Só lembrando aos parlamentares do PT, do PSOL, do PCdoB, quer falar sobre outro assunto, acorda cedo amanhã, eu sei que é difícil pra vocês, mas acorda cedo amanhã, se inscreve e fala no pequeno expediente, não fala no meio de uma votação de crédito sobre uma coisa que tem absolutamente nada a ver. Quero registrar a aprovação pelo Senado Federal do PLC 56 de 2018. Quero registrar e homenagear a deputada Laura Carneiro, autora deste projeto tão importante que proíbe no Brasil o casamento infantil. Mais de 800 meninas com menos de 15 anos de idade que contraíram o matrimônio, a grande parte delas abandonando a escola com gravidez precoce e muitas vezes acobertando as circunstâncias de abuso e de exploração sexual. Senhor presidente, nós já retiramos do Código Penal aquela possibilidade de que alguém que abusa, que explora, ao casar com aquela menina, ou mesmo com a mulher adulta, fique à margem de ser responsabilizado. Estupro é estupro. Violação é violação. E nós defendemos meninas. E a deputada Laura Carneiro, autora desta matéria, merece a nossa homenagem. O Brasil hoje, com a aprovação do Senado Federal, dá fim a um instituto absurdo, que é a possibilidade de um casamento oficial ser feito com crianças. O Brasil atende, assim, uma determinação das Nações Unidas, do Unicef. Mas eu lhe diria, senhor presidente, o Brasil atende principalmente um princípio ético, um princípio fundamental do cuidado com as crianças, do cuidado com as meninas, do desenvolvimento como um direito. Portanto, senhoras e senhoras, eu cumprimento a deputada Laura Carneiro, me sinto muito honrada, deputada Benedita, de termos atuado juntas neste plenário, de ter sido relatora desta matéria na Câmara dos Deputados na legislatura anterior, e poder hoje fazer esse registro. Meus cumprimentos, deputada Laura Carneiro, meus cumprimentos ao Brasil, por cumprirmos mais essa meta dos direitos das crianças e adolescentes, e não desistirmos dela. Obrigado, deputado Kim. Tem sido repetido aqui diversas vezes que existe uma quebra de sigilo bancário, que acabou o direito ao sigilo bancário. Mais uma vez, ou uma demonstração de ignorância em relação ao projeto, ou uma demonstração de mau caratismo puro. Porque o próprio projeto e a própria justificação já faz referência à lei de proteção de dados, que é 3.708 de 2018. Não existe nenhuma quebra de sigilo bancário. E só lembrando aos parlamentares do PT, do PSOL, do PCdoB, que o que nós estamos discutindo aqui, agora, nesse momento no plenário, é o cadastro positivo. Quer falar sobre outro assunto? Acorda cedo amanhã. Eu sei que é difícil pra vocês, mas acorda cedo amanhã, se inscreve e fala no pequeno expediente. Não fala no meio de uma votação de crédito sobre uma coisa que tem absolutamente nada a ver.